Apesar de ser um tema controverso, com opiniões diferentes e contrárias entre si, as mudanças climáticas são um assunto do dia em várias nações e muitas localidades estão sentindo os efeitos provocados pelo aumento de temperatura no planeta. E caso as previsões mais pessimistas se confirmem, os efeitos podem ser muito piores. Porque atualmente, 40% de toda a população mundial vive em uma faixa de até 100 km dos mares e 90% das grandes cidades mundiais estão suscetíveis aos efeitos provocados pela elevação do nível do mar. Os danos nas cidades costeiras são incalculáveis e para as que possuem densidade populacional alta e que dependam economicamente das atividades ligadas ao mar, serão maiores ainda. Vários projetos estão sendo desenvolvidos para que as cidades e até mesmo países possam se adaptar às mudanças. E hoje vamos conhecer um desses projetos. E se você quiser saber os detalhes, preste atenção nesse vídeo, porque até o final, vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Coreia do Sul e a futura cidade flutuante Oceanics Busan. E se você se interessa por assuntos militares, com certeza vai gostar do nosso canal Conhecimento Militar. Antes de falarmos da cidade flutuante, vamos conhecer um pouco a cidade de Busan, que receberá esse projeto inovador. A cidade fica no sudeste da Coreia do Sul, possui 3,5 milhões de habitantes e a segunda cidade mais populosa do país, só perdendo para a capital, Seul. E também é uma das cidades sul-coreanas mais importantes. Busan possui um complexo portuário, que conta com quatro portos e atualmente é o sexto maior do mundo em movimentação de cargas, funcionando como uma porta de entrada para a Ásia. Também possui diversas indústrias, centros de pesquisa e ainda é um importante polo cultural, sediando diversos museus e um dos festivais de cinema mais importantes da Ásia. Já imaginou perder tudo isso? Parece que o governo local já. E por isso, está empenhado em tornar realidade o projeto da cidade flutuante. Apresentado em 2019 pela startup Oceanics, que possui sede em Nova York, o projeto foi abraçado rapidamente pelo Programa de Assentamentos Humanos da ONU. E Busan também se interessou pelo projeto, como parte dos planos de transformação em uma cidade inteligente e sustentável. Apesar de parecer uma ideia revolucionária, original e nova, algumas comunidades indígenas já viviam em cidades flutuantes e inclusive até cultivavam alimentos nelas. Também na Holanda já foram construídas casas flutuantes. Mas então, o que Oceanics Busan tem de diferente? Você vai descobrir agora! Criar uma cidade flutuante, autossustentável, capaz de suportar os efeitos das mudanças climáticas e com menor impacto ao meio ambiente, são algumas das características que tornam esse projeto interessante e até mesmo inovador. Também é importante ressaltar a possibilidade de ampliação da área urbana conforme a demanda. A cidade, que será construída em Busan, terá uma área de 6,3 hectares ou 63 mil metros quadrados, como você preferir. Será composta de três plataformas flutuantes com capacidade para 12 mil moradores e milhares de visitantes e turistas. Cada uma dessas plataformas será como bairros ou distritos da cidade flutuante, inclusive com funções diferentes. Primeiramente, uma das plataformas será exclusiva para residências, chamada de Plataforma Viva, com um espaço central comunitário para a realização de eventos e também para o convívio social dos moradores. E tem mais. A segunda plataforma será dedicada completamente ao setor hoteleiro, com a construção de hotéis onde todos os quartos terão vista para o mar. Nessa pequena ilha superficial, também funcionarão os restaurantes da cidade e demais comércios. Por fim, a última plataforma dessa etapa inicial será destinada à construção de um espaço para trabalho, onde ficarão os escritórios e também um centro de pesquisa marítima. No centro do prédio, será criado um espaço climatizado para confraternização e que também será utilizado para a produção de alimentos. Um fato interessante é que todas as construções do projeto terão altura limitada, no máximo cinco andares, e na construção dos prédios serão utilizados materiais leves, como madeira e bambu. Interessante, né? A ligação entre as plataformas e também com a praia será feita através de passarelas exclusivas para pedestres. Sem espaço nem permissão para carros, a melhor ideia é aproveitar os barcos para transitar quando quiser economizar sola de sapato. Bom, pelo menos os barcos vão estar liberados, né? Agora chegou o momento de falar da parte mais desafiadora do projeto, as plataformas em si. Essas estruturas com áreas variáveis entre 6 e 10 mil metros quadrados serão as responsáveis por aguentar as condições mais adversas e manter toda a cidade em segurança. As plataformas serão construídas em aço, porém serão revestidas de um material chamado de bio-rock, mais leve que o concreto, mais resistente e autocurável. Ou seja, quando algum pedaço se desprender, será recomposto naturalmente. Esse é um processo utilizado na recuperação de corais marinhos e consiste em aplicar uma corrente elétrica de baixa intensidade na estrutura metálica. Dessa forma, se produz eletrólise, que acelera o acúmulo de calcário em até seis vezes, revestindo toda a estrutura e criando uma camada de proteção. As plataformas ficarão ancoradas ao fundo do mar por meio de cabos e sistemas que manterão a estrutura imóvel e também permitirão acompanhar o nível da água. Algo fundamental para o contexto em que a cidade está sendo criada. Segundo a empresa responsável pelo projeto, as estruturas estão calculadas para que resistam à maior tempestade possível em um período de 100 anos. Se você já assistiu ao vídeo sobre a obra que salvou os Países Baixos, já sabe do que estamos falando. Obviamente, as questões ambientais são indispensáveis em qualquer projeto atual. E no caso desse, mais ainda. Como já falamos, os veículos estão proibidos na cidade. Porém, as medidas para proteger o meio ambiente vão muito além. A cidade adotará os sistemas de economia circular, que permitirá zerar a produção de resíduos e também terá um sistema de água fechado, que fará reciclagem dos líquidos, permitindo sua reutilização infinitas vezes. Outro ponto é a autossuficiência em energia elétrica, que será gerada por painéis solares, tanto instalados nos telhados quanto flutuando ao redor da cidade. E o sistema que será utilizado para o revestimento das plataformas, que já mencionamos, permitirá o surgimento de um rico ecossistema marítimo logo abaixo das cidades. Parece que só tem vantagens, né? Mas, como nem tudo são flores ou corais, melhor dizendo, existem pontos negativos também. Quer ver? Então lá vai. Para começar, vamos falar um pouco dos custos e também dos prazos. Inicialmente, quando o projeto foi apresentado, o custo foi estimado em 200 milhões de dólares. Contudo, após a finalização dos projetos, o custo por metro quadrado foi estimado em 10 mil dólares, o que eleva o preço para 630 milhões de dólares. Atualmente, esse valor representa quase 3 bilhões e meio de reais. A quantia, dividida pelo número de habitantes que poderão viver na cidade inicialmente, representa um custo de aproximadamente 52 mil dólares por pessoa. Até o momento, as fontes que vão financiar o projeto são desconhecidas, embora já tenha sido avisado que o projeto será executado sem uso de dinheiro público. Quanto aos prazos, a obra deve durar três anos, com início previsto para o ano de 2023. Portanto, poderemos ver, em 2026, essa maravilha flutuando pelos mares coreanos. Caso a tecnologia se prove viável, essa pode ser uma excelente alternativa para os deslocamentos causados pelas mudanças climáticas. Segundo algumas estimativas, desde 2008, as mudanças climáticas já causaram mais deslocamentos de pessoas do que as guerras no mesmo período. Entretanto, é preciso que o acesso a essas novas cidades se torne universal, em vez de ser apenas um condomínio de luxo para as classes mais ricas. E, como já dissemos, já existem outros projetos de cidade flutuante. Porém, esse é o primeiro que parece indicar possibilidades de uma vida condizente com o atual estágio da sociedade. E, além disso, pode ser algo totalmente comum no futuro. E você, acredita que essa será a saída para as cidades litorâneas? Você moraria num lugar como esse? Deixe suas respostas nos comentários e enriqueça o debate. E se quiser continuar ampliando seu conhecimento global, assista a um dos vídeos sugeridos. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!